E depois de Abril A gente queria ver-se nessa época Ou era cego ou não queria ver, não é? As personagens, para mim, não podem ser desligadas do contexto em que vivem Que é um contexto histórico Dois escritores, dois retratos históricos de Portugal De gerações diferentes, cada um construiu literatura A partir da realidade Nós não vivemos numa redoma de vidro E, portanto, quando falamos de personagens E, sobretudo, na ficção Aqui é dar vida a personagens que não existiam E que passam a existir Temos que dizer como vivem Quem são, o que desejam, o que sonham, o que temem O meu mora comigo Terra de Prémio Nobel da Literatura José Saramago escreveu sobre Portugal e o mundo Mas também sobre o país das diferenças sociais Mas só o meu A Almeida Faria escreveu antes e depois do 25 de Abril Com apenas 19 anos, ganha o Prémio de Revelação da Sociedade Portuguesa de Escritores Torna-se no prodígio e preferido do mestre Virgílio Ferreira Eu escrevi isso entre os 17 e os 18 Publiquei aos 19 E a situação era tão opressora Sobretudo para quem nasceu e viveu até a cidade Quase até a cidade no Alentejo E, portanto, eu sabia que havia coisas que eram insuportáveis E a vontade de falar disso Era muito mais importante para mim Quer dizer, a literatura era uma consequência Mas não era o meu objetivo imediato Ao longo dos anos da ditadura A literatura portuguesa foi exaltada como símbolo nacional Quem nos deu olhos para ver os astros Sem nos dar braços para os alcançar Mas também alvo da perseguição do Estado Novo Muitos foram os livros apreendidos e censurados pela PDGS Há alguns dos autores perseguidos pela polícia O então jovem escritor, quando publica a segunda obra, A Paixão É referenciado pela polícia política Como estudante da Faculdade de Direito em Lisboa Aluno do próprio Marcelo Caetano é humilhado publicamente O Marcelo Caetano humilhou-me publicamente numa aula durante 50 minutos Por causa do povo Na Faculdade de Direito? Na Faculdade de Direito Enfim, não me vangloria disso Mas ele sabia o que estava a fazer E eu também sabia o que ele queria com essa humilhação Almeida faria conta pela primeira vez em televisão esta história O ralhete público feito em 1962 Pelo homem que viria a prolongar a ditadura em Portugal Valeu-lhe a inevitável saída do curso de Direito E a entrada na Faculdade de Letras Onde se forma em Filosofia Mati-me demasiado na contestação dos juvenis Escrevi um artigo no próprio jornal da faculdade Chamado Autópsia do Ensino Como eles devem ter gostado Isso foi suficiente para ficar na lista negra Nos poucos textos que publica Almeida faria dedica as páginas dos seus romances Ao retrato social de um alentejo de patrões e empregados Assisti realmente a cenas violentas Nomeadamente uma que eu conto junto no corte Que é os trabalhadores juntarem-se diante da Câmara Municipal Para pedirem trabalho E a GNR lá das varandas dispara sobre a multidão Está a ver o que isto é E eles só estavam a pedir trabalho Trabalhadores do campo dependentes das colheitas E de empregadas tão domésticas Que nem de casa saíam Às vezes para sair Sabe desde que tinha que se trabalhar para três dias Esta última casa onde estive Saía ao sábado Ao domingo aliás Mas no sábado já tinha de estar a trabalhar para o domingo Há quem diga que as melhores personagens dos meus livros São as personagens femininas E a Piedade E a própria mãe de família Embora de classes opostas E até potencialmente inimigas Tem uma voz bastante forte E justamente porque as mulheres Em todas as sociedades oprimidas Têm ainda menos voz que os homens Portanto deu-me vontade e prazer De lhes dar essa voz Mas se a literatura de Almeida Faria Tem o alentejo pobre da ditadura E a revolta dos trabalhadores A seguir ao 25 de Abril Bruno Amaral Vieira Entra pelas ruas do bairro onde nasceu Para grafitar o que país é hoje Quase como um labirinto de personagens No fundo é nós entrarmos no mundo Que esse mundo é esse bairro E termos as mais diversas experiências pessoais Concentradas no único lugar Na primeira pessoa conta do início da crise Algumas das linhas gerais da história desse narrador São as da minha vida Portanto eu também regressei ao meu bairro Também estava desempregado A dada altura também estava desempregado Portanto o que eu limitei foi a reciclar Essa informação para a vida desse narrador Mas é sobretudo uma história pouco contada Que quer contar Não vou dizer que esse aspecto quase inaugural Não me atraía De fixar em forma literária algumas experiências São experiências também da minha família Minha família da parte do meu pai Veio de Angola em 1975 E trouxeram também muitas histórias Algumas das quais foram aproveitadas por mim para esse livro Vem cheio de fé Cheio de esperança Como também tenho muita esperança em Angola Mas devo dizer para ser realista que não é para já Eu cheguei agora Dizem tanta coisa de cá As opiniões variam Não sei, não faço ideia Só depois é que poderei avaliar Foram aos milhares Vieram de sacos na mão Sem saberem que terra era esta Os chamados retornados Que não regressavam ao lado nenhum Viam dos países africanos de língua portuguesa No chamado processo da descolonização Quando se fala dos retornados Temos que terem atenção Que a maior parte das pessoas não estavam a retornar Nunca tinham estado cá em Portugal Não tinham qualquer estrutura à espera delas Nem estrutura oficial Nem familiar Nem informal Portanto, passaram por momentos bastante complicados A juntar a isso Também foram recebidas com muitos preconceitos Dos portugueses que viviam cá O romance que Bruno escreve Vai contando dessa tragédia de muitos Que radicalmente transformam Portugal Houve uma revolução Uma abertura política Com o 25 de Abril Mas se calhar a verdadeira revolução Das mentalidades Aconteceu com a chegada Dos retornados Com as pessoas que vieram de África Creio que esse foi o contributo Maior De quem veio de África Nessa altura A compra de livros em Portugal Tem descido quase 5% todos os anos São menos uns milhares de exemplares Numa terra em que 40% dos portugueses Leu apenas um livro No ano inteiro Enquanto os nossos amigos festejavam Iam à redação da República Pescar novidades À tarde ao quartel do Carmo Onde até havia quem subisse às árvores E os livros Não são apenas pedaços de papel Letras escritas e páginas numeradas Os livros são estantes de memória Enredos de futuro